Eu gravei um monte, assim, e eu falava que a gente era muito tranquilo. Nós somos dois atores pra... ou éramos, né? Não sei a idade que a idade nos trouxe, mas éramos muito tranquilos mesmo. A gente aguentava tudo, né? Não ficava reclamando, porque era puta calor, tá tudo errado. Não tinha ar-condicionado, calor, mas a gente conseguia andar. Tinha roupa que vocês não viam, né? Seis camadas de roupa, luva de plástico. Mas a gente ficava sentado um, do lado outro, assim, quieto. Não tinha jeito, né? E às vezes eu falava pra ele, Flávio, estou tendo uma convulsão histérica. Eu quero matar todo mundo. Aí ele falou, é, não tá com o cara. Eu falei, é, eu sei disfarçar. E aí veio uma, assim, acho que quase no final, ali veio uma das produtoras com um diploma, assim. Falei, olha, a gente quer ser o seu primeiro fã-clube. E aí eu ganhei um texto de, nossa, os seus fãs eram todos os funcionários que trabalharam. Ah, que legal isso, cara. É, eu não sei não tá esse papel. Mas era tudo desenhado bonito pra cacete, fizeram um negócio. Que legal. Fiquei super emocionado, assim, que assim, o celular, olha, você, o Flávio, vocês ficaram... Nossa, foi muito legal ter feito com vocês, que vocês façam milhões de vezes mais, então... Que bom, vamos saber disso. Foi, 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 foi um negócio muito bonito. Você saiu? Você saiu? Foi, foi, foi. Isso, cara. Um negócio... Legenda por Sônia Ruberti